Fala pessoal, no vídeo de hoje mostraremos um áudio onde supostamente um homem confirma que mataram o dono da Imperial Trading, Eduardo Garcia. Fique com a gente, se inscreve aí no canal, já deixa o seu like e segura que lá vem bomba! Circula um áudio na internet, onde supostamente informam que o dono da empresa Imperial Trading foi assassinado. Vamos ao áudio! Mataram o cara, Eduardo, lá da Imperial? Sim campeão, a informação procede. Mataram o Eduardo Garcia, a milícia entrou em contato aqui com os grupos, com todo mundo aqui. Tá falando pra todo mundo, o pessoal fez justiça com as próprias mãos, ele tá morto, tá? Mataram ele, mataram um cara aí lá da 18K também, um diamante lá na 18K, ele fazia promessa mirabolante pro pessoal, a bruxa tá solta, meu irmão, a bruxa tá solta. Não se brinca mais com cara de brasileiro não, esses caras aí, antes de pensar em fazer pirâmide, eles vão pensar umas mil vezes agora antes de fazer pirâmide, tá? Porque agora o pessoal não tá mais de brincadeira, não tem, não tem, agora são novos tempos, meu irmão. Paga com a própria vida. Hoje, pirâmide não predomina mais no Brasil, porque toda pirâmide que pensar em dar um golpe nas pessoas, vão se fuder, entendeu? Daqui pra frente vai ser nesse modelo aí. Olho por olho e dente por dente. Acabaram de matar o Eduardo Garcia. Alguns informantes disseram que essa era uma notícia fake e que esse áudio foi premeditado, pois fazia parte de um plano de fuga do presidente da empresa, que simplesmente levou o dinheiro dos investidores. Em um momento onde o multinível vive uma fase onde nascem muitas empresas e muitas má-intencionadas, é muito importante ter cautela ao investir o seu capital, para não entrar em uma furada dessas. Apesar de muitos confirmarem a sua morte, o paradeiro ainda é desconhecido. Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Beijo do News! Tchau!